Olá, pessoal! Beleza? Já faz um tempão que eu não posto vídeo aqui, né? Hoje eu vou voltar a falar um pouco sobre Void Linux. Vou mostrar uma coisa simples, quer dizer, nem tão simples assim, né? Eu vou mostrar como que a gente instala o ambiente LAMP no Void Linux. LAMP é L de Linux, A de Apache, M de MySQL, que no caso aqui vai ser MariaDB, e o P de PHP. Então, é um ambiente de desenvolvimento PHP, não só desenvolvimento de produção também, né? Porque tem o servidor web Apache. E para fazer tudo isso, eu consultei a documentação do PHP MyAdmin, do Apache, do MariaDB. Consultei um artigo que eu mesmo fiz no Medium sobre o PHP MyAdmin, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Beleza, para começar, eu vou instalar os pacotes, os pacotes necessários. Eu fiz uma colinha aqui no mousepad, editor de texto, vou deixá-la aqui do lado. Então, eu vou instalar os pacotes com o sudo xbps, install, menos s. Eu vou instalar o PHP Apache, ele já vai me trazer o PHP, tá? Então, não preciso escrever PHP aqui. O PHP MySQL, o Apache, o MariaDB, que é o servidor de banco de dados. E eu vou instalar como ferramenta para consultar o banco de dados, para fazer as operações lá, o Debeaver. É um programa que eu gosto muito. Então, eu vou instalar ele, porque eu gosto mais do que o PHP MyAdmin. Mas eu vou instalar o PHP MyAdmin também, no final, tá? Ou num outro vídeo, eu vou ver o tempo que vai durar esse aqui. Então, eu mando instalar os pacotes, que já estão instalados aqui, que eu fiz isso para ganhar tempo aqui, né? Então, ele já está com tudo instalado. Instalei o Apache, então, ele vai ficar lá na pasta etc.sv. Vai ter um serviço aqui, chamado Apache, e vai ter uma SQLD. Esses serviços não estão ativos ainda, se eu olhar aqui em barra var, barra service. Se vocês não souberem como lidar com serviços no void, eu vou colocar um card lá em cima, que mostra um pouco sobre os serviços lá, tá? Se eu der o ls aqui no barra var, barra service, que são os serviços que estão ativos, eu não tenho Apache e não tenho mais SQL. Então, eu vou ativar os dois aqui, tá? Eu vou fazer um link simbólico, sudo ln-s, do barra etc, barra sv, barra Apache, para o barra var, barra service. Vou dar o nome de Apache mesmo. E criando isso aqui, ele já iniciou o Apache. Então, se eu der aqui um sudo sv status Apache, eu quero mostrar que está rodando aqui. Desculpa, já tem um PID para ele, tá? E aí, se eu for lá no navegador, no meu local host, ele está rodando. Tem até um php-info que eu já tinha feito aqui, tá? Então, o Apache já está rodando, deu tudo certo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do link, para rodar o MySQL, tá? Então, o MySQL D, eu vou linkar para o MySQL D no barra var, barra service. E assim eu vou ter o meu MySQL, ou meu MariaDB, rodando. Olha lá, ele está rodando. Com o MariaDB rodando, eu preciso configurar ele, né? Então, eu vou dar o MySQL Secure Installation. Aqui, provavelmente, a senha do root de vocês vai estar em branco. A minha não está em branco, porque eu já configurei uma vez, tá? Então, eu vou mudar a senha do root. No caso de vocês, vai ser cadastrar pela primeira vez. Vou colocar de novo. Remover os usuários anônimos. Desabilita login remoto. Remover o banco de dados de teste. E dar o reload nos privilégios agora. E é que, com isso rodando, se eu der o comando para entrar lá no MySQL, mysql menos o root menos p, colocar a senha que eu configurei para o root, eu estou lá no meu MySQL. Então, até agora, tudo tranquilo, né? Beleza. Vou sair aqui com o Ctrl D. Sair do MySQL. Agora, eu preciso fazer algumas coisas no meu Apache para ele rodar o PHP, tá? Porque se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o código do phpinfo. Porque esse arquivo está aqui, ó. Eu editei com sudo, porque como eu estou na pasta do servidor, né? A pasta do Apache aqui no Void fica em srv. www.apache. Aí, lá dentro, eu escrevi o phpinfo.php, que é aquele código que vocês estão vendo aqui no navegador. Aumentar aqui o tamanho da letra. Beleza? Ele não está funcionando. E eu já vou mostrar o que tem que fazer. Eu tenho que editar o arquivo de configuração do Apache. Deixa eu minimizar aqui. Que é o... Eu vou dar sudo. Eu vou editar com vim, mas você pode editar com o editor que você quiser aí, tá? barra etc, barra apache. Eu vou escrever um artigo também. Se vocês não conseguirem acompanhar os comandos aqui, pode ver na descrição do vídeo e pode ver no artigo também. Deixa eu só encaixar uma peça do meu teclado aqui. Que soltou. Meu tecladinho multilaser velhinho. Então, aqui no etc Apache eu tenho httpd.conf. Aqui eu tenho que comentar essa linha aqui. Deixa eu colocar o número da linha. Pode ser que não seja o mesmo número no de vocês. Eu não tenho certeza. Mas eu vou colocar o número da linha aqui. Então, eu vou comentar essa linha do MPM Event Module aqui. Opa, desculpa. Errei aqui. E vou descomentar o MPM Prefork. Tá? Aí o próximo passo é... No final dessa sessão aqui dos Load Modules, eu vou descendo aqui, ó. Poderia descer com comandos do vim, né? Para ficar mais rápido. Pode ser embaixo dessa linha aqui mesmo. Eu vou colocar essas duas linhas aqui. que vão carregar o módulo do PHP 7 do Apache. Que em outras distribuições seria o... Se eu não me engano, Apache 2... Lib Apache 2 Mod PHP. Seria no Debian, por exemplo. Desculpa aí, pessoal. Então, eu vou copiar essas duas linhas aqui. Que eu trouxe tudo isso da documentação lá do Apache, tá? Vou colar aqui, ó. E com isso, ele vai carregar o módulo PHP no Apache. E no final do arquivo, lá no finalzão dele, eu vou incluir essa linha, que eu também vou deixar na descrição e no artigo que eu vou escrever, tá? Bom, aqui eu vou com comando do vim, né? Para ir no final do arquivo. Na última linha do arquivo, eu coloco esse include do módulo PHP. Aqui eu posso salvar esse arquivo. E eu vou reiniciar o serviço do Apache. Para reiniciar o serviço no void, sudo svrestart, Apache, tá? Ele reiniciou, está rodando. Se eu for agora rodar aquele script, peraí, ele vai me mostrar as configurações do PHP aqui. Então, essa parte de PHP e Apache está funcionando. Tá? Como eu já estou com o meu MySQL rodando aqui, eu posso mostrar o Debeaver para vocês. Ele não colocou aqui o atalho, mas eu vou executar mesmo assim o Debeaver. Eu gosto desse programinha de banco de dados aqui. Ele serve para se conectar com praticamente qualquer servidor de banco de dados. pode ser SQL Server da Microsoft, pode ser Oracle, Postgre, qualquer um. Esperar ele abrir aqui. O programa é um pouquinho pesado. Bom, eu vou criar uma nova conexão. Aqui ele já mostra os mais populares aqui, está vendo? Então, aqui eu vou colocar... Não tem MariaDB aqui. Então, eu vou... clicar aqui no All. Bom, dá para filtrar aqui, né? MariaDB. Next. Aqui é tudo Next, Next, Finish. Database eu vou deixar em branco, porque eu quero qualquer um. Vou logar como root lá. Colocar minha senha aqui, ó. Testar a conexão. Aí ele vai fazer o download do... do driver aqui, ó. Eu dou o download para ele poder funcionar com o MariaDB. E ele está conectado com sucesso. Então, eu vou dar o Finish aqui, ó. E eu estou lá no meu servidor de banco de dados. Posso criar banco de dados aqui. Posso ficar à vontade agora, tá? Não ia criar, mas vou criar o banco de dados de teste aqui. Teste DB. Deixar tudo padrãozão mesmo. Aí ele criou o banco de dados. Ou seja, nesse momento, eu já tenho funcionando aqui uma... uma pilha LAMP, né? Uma stack LAMP. Para poder trabalhar com PHP, MySQL e o Apache, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o phpMyAdmin. Eu prefiro não usar muito o phpMyAdmin. Mas eu vou colocar ele aqui para a gente ver se ele funciona. Esse pacote não existe nos repositórios do Void, tá? Deixa eu ver se ele tem aqui no Void Packages. O Void Packages tem tanta coisa dentro que chega a demorar para entrar. Então, deixa eu ver aqui no src-pkgs. Vou dar um grep aqui. Mas... Não, é MyAdmin, vai. Vou fazer um grep nisso aqui. Bom, ele não tem phpMyAdmin lá. Deixa eu dar um php aqui. phpMySQL, tá, tá, tá. Bom, não tem phpMyAdmin no repositório. Não tem no Void Packages também para a gente fazer o build com o xbps src. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar o phpMyAdmin aqui no site. Já fiz o download, tá. Vou abrir lá na na pasta de downloads. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu baixei ele aqui, o phpMyAdmin. Aliás, deixa eu apagar essa pasta aqui. Eu vou descompactar ele aqui com o mouse mesmo, ó. Extrair aqui. Aí ele descompactou, mas eu vou renomear essa pasta para phpMyAdmin. Fica com o nome mais amigável, né. Aqui dentro eu tenho alguns scripts. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal mostrando como que eu uso phpMyAdmin com o servidor embutido do php, porque eu também não uso Apache para rodar aqui na máquina de desenvolvimento, tá. Eu só uso Apache em produção. Então, eu vou abrir o terminal aqui nessa pasta. As facilidades do xfce, né. Estou aqui na pasta de downloads, eu vou copiar ele com sudo, por enquanto, porque eu não estou no grupo do Apache, não posso escrever lá na pasta dele, né. Então, sudo cp-r para copiar tudo da pasta. phpMyAdmin Opa! Não é esse nome que eu quero. Eu quero esse aqui. Isso. phpMyAdmin Eu vou copiar para a pasta é... srv www Apache, tá. Lá dentro eu vou colocar uma pasta phpMyAdmin com tudo que tem aqui. Eu deveria ter feito uma alteração aqui antes, mas eu vou fazer lá dentro mesmo. Então, se eu for lá na barra srv www Apache eu vou ter a pasta phpMyAdmin lá dentro. Então, eu vou entrar na phpMyAdmin e aqui dentro eu vou procurar o arquivo ah... deixa eu... config sample.inc.php aqui, ó. Deixa eu aumentar essa fonte. aumentar bastante aqui. config.sample.inc.php Eu vou com sudo sudo cp config.sample.inc.php vou copiar ele para config .sample não, desculpa config.inc.php esse sample ou é só um exemplo, né? Então, eu vou copiar ele com esse outro nome e aí eu vou editar esse arquivo config.inc.php e vou configurar e vou configurar uma variável que eu não lembro o nome agora mas eu tenho a minha colinha aqui, né? cfg servers eu vou até copiar aqui e fazer uma busca aqui no vim bom, ele não achou deixa eu ver aqui vou procurar por cfg só tem um será? servers e host aqui era essa bom, eu não consegui localizar daquele jeito mas tudo bem essa variável ela tem que ficar com o valor de localhost só que ela já está aqui, né? então eu não preciso mudar nada tá? aqui eu só preciso sair do arquivo beleza tem a pasta phpMyAdmin lá eu não lembro se eu fiz alguma coisa que precise reiniciar o Apache mas eu vou reiniciar ele aqui e a gente vai entrar lá no localhost barra phpMyAdmin tá? ah deu um erro aqui a extensão mais que ali não está presente ele já está funcionando tá, pessoal? só que eu preciso mudar umas coisas aqui então eu vou dar um sudovin barra etc barra php barra php.ini vou procurar aqui por MySQL e vou procurar pelo outro aqui extension MySQL e ela está comentada aqui com ponto e vírgula tá vendo? então eu tiro esse comentário vou salvar aqui o arquivo e vou reiniciar o Apache de novo vamos ver se agora vai beleza? estou aqui root vou digitar minha senha de root provavelmente vai dar algum erro não, não deu eu achei que eu tinha esquecido de alguma outra extensão do php mas beleza está aquele nosso banco lá ah deu uns errinhos aqui tá vendo? eu preciso configurar mais algumas coisas mas enfim vocês viram que eu instalei bem rápido aqui o ambiente php com Apache php MariaDB e é isso Apache MariaDB e php no void Linux eu vou escrever todos esses passos no arquivo se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar aí nos comentários tá? eu agradeço por vocês acompanharem o canal um grande abraço a vocês e até logo pessoal valeu hein?